Oi galera beleza seja tudo bem-vindo a mais um vídeo amanheceu aqui no a obstância e agora aqui e nós temos para fazenda e a porta aqui para não entrar bicho meia foeira e o meu neto tá aqui do lado da oficina um barracão e provar um azul tá aqui também e as 15 18 e exportão aqui galera e as trator não tá aqui só com a litadeira o trator tá lá em cima lá galera vamos subir lá eu vou abrir um campo aqui não sei se vai fazer um ou dois campos né não quero campo muito grande também fazer uma escultura o que o ar e bora lá galera paixão tinha aqui e e e e e e e Não adianta nós querer subir muito galera, não sei se a colheitadeira depois pega né Vai pegar aqui no meio da subida, acho que nem aquela vai chegar Vai ter um tampão ali de aperto E aí 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 ali, se eles passam por cima, pode deixar um espacinho ali, para isso, vou ver se o que tem ali é calcário, se não for calcário, eu vou comprar o calcário, vou ver aqui, eu vou pegar daqui para lá agora, para demarcar mais ou menos aonde vai ser, aberto um pouquinho aqui, vai ser um campo completamente reto, fazer umas, deixar ele mais bonitinho assim, eu vou levantar aí, essa prática, é isso aí galera, comenta aí no vídeo o que vocês tem aqui, eu planto aqui galera, aqui agora eu vou morar um pouco em cultura nova, em cima até o feijão né, eu vou dar uma olhada, qual que é as culturas longas, se o trator subir, depois vai dar para colher né, se o trator subir, depois vai dar para colher né, e aí essa também futuramente, depois começar a ganhar dinheiro né galera, a gente vai, pega lá na, lá em cima, lá no, tem mais campo de arroz lá para cima já pronto, colocar água e tal, colocar água e tal, aí na frente o nosso feijão, dá uma altura, aí já brotou pelo menos, e aí 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 lembrando que essa pissarada aquele não é nosso e e é arrendado né, da prefeitura e aí e aí os meninos aí, é, ele chegar da prefeitura, pegaram emprestado para mim né, e aí e aí e aí e aí e aí só para ele precisar de alguma coisa aqui está o nosso trator PL Aqui só vou pegar ela, já tem uma ali na frente né O campeiro ta ai também hoje, ta plantando lá O campo dele Eu vou abrir o campo aqui pra ver que a gente vai acabar plantando também Você tem que ver de tirar essa árvore dai, não sei se é ela Provavelmente era a minha né Vamos ver Assim galera, o trator vocês ai vê que ta sofrendo um pouquinho nessa subida aqui, mas é porque Esse arado não é pra ele também né O tratorzinho se eu não me engano tem noventa, noventa é cavalo Esse arado aqui é pra cento e vinte Mas nós ta fazendo um teste aqui pra ver se ele vai né Ele foda é bom Aqui nessa curvinha aqui, ele ta apanhando um pouco mais Essa parte do top aqui Mas depois que ele ficar na retinho ele já libera o trator pra ele E aí 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 Depois dá uma olhada nos campos ali se erva da linha alguma coisa E aí 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 O que é isso? A gente vai dar uma olhada. Vamos ver o que é. Eu não queria que o campo ficasse tão grande galera, mas fica um baita campo também. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 aqui agora, uma lavada já no implemento, já está devolvendo. Será que a mangueira é grande, não vai passar nada debaixo, para dar uma entregadinha para a porta da mangueira ali, vamos lá, chegamos ali, não, entregadinha. Vamos lá, vamos lá. Ah, é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, abrimos o campo ali, quer dar uma forcinha para o canal, se inscreva, deixa um joinha, abrimos esse campo aqui agora, para fazer a análise de solo, deixa aí no comentário aí, se vocês querem que eu plante, eu estava olhando ali galera, tem o milho, o trigo e o sorgo meio por agora né, para entrar aí, para a gente plantar, mas é isso, valeu!